Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Eu vou iniciar fazendo um nozinho aqui, eu dou uma puxadinha, agora eu coloco a agulha dentro e dou uma apertadinha também. Com a mão esquerda faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta dessa agulha, depois eu volto dentro do ponto, aí eu posso soltar. Mais uma vez, faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta da agulha, depois eu passo dentro do ponto, aí eu posso soltar. De novo, faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta dessa agulha, dentro do ponto, aí eu posso soltar. Vou falar mais uma vez, tá bom? Faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta dessa agulha, depois eu passo dentro do ponto e eu solto. Eu vou deixar vocês observar um pouquinho aqui, olha. Para fazer essa amostra, eu vou utilizar de 20 pontos. Agora, eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou colocando os pontos aqui, eu peço que vocês observem atentamente, eu vou dar alguns recadinhos, muito importantes para o canal. Agora, eu quero iniciar falando com você, que ainda não faz parte aqui do canal. Se inscreve no canal, ative o sino de notificações, pois assim vocês terão acesso a todos os vídeos que eu publico no canal, e os que já estão publicados também. E agora, eu também vou continuar pedindo para vocês que compartilhem os vídeos, tá bom? Porque assim, com certeza, terá condições de chegar a muitas pessoas que querem aprender a fazer o tricô. Este é o meu objetivo, tá bom? E quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui no canal, meu, muito obrigada. Pronto, já terminei os 20 pontos, deixa eu dar uma radinha. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu faço um ponto em tricô. Faço uma laçada em seguida. Faço outro ponto de tricô. Mais uma laçada. Outro ponto de tricô. Faço uma laçada. Mais um ponto de tricô. Eu vou estar utilizando somente esses dois pontos aqui, tá? Sempre o ponto em tricô e o ponto de laçada. Faço um ponto em tricô. Novamente, dou um ponto de laçada. Estarei completando com essa sequência, até chegar no último ponto desta carreira. Ah, deixa eu passar pra vocês, pra não esquecer. Esse ponto de laçada, quando eu tiver na outra carreira, eu vou fazê-lo em ponto de meia. Eu comecei com 20 pontos. Mas, quando eu coloco esse ponto de laçada, eu estou aumentando um ponto. Aí, vou ter um total de 40 pontos na agulha. Eu queria também falar com você e algumas pessoas também que já iniciou o processo de aprender a fazer o tricô e já estão acompanhando os meus vídeos. Eu gostaria muito que vocês dessem opinião, o que vocês estão achando do trabalho, se está tendo facilidade ou dificuldade. Pois assim, eu poderia ajudar melhor vocês. Eu fico no aguardo. Pronto, já cheguei no último ponto. A próxima carreira e todas as carreiras pares, eu farei toda ela em ponto de meia. A primeira indicação é, como fazer touca com capuz infantil. Ela é feita em toda de ponto de meia, com acabamento em ponto de tricô. Este ponto que eu estou apresentando ele hoje, ele é muito fácil de fazer. E também pode ser utilizado para fazer cachecol. Esse ponto, ele rende bem, viu? E vocês podem ter certeza, se colocar ainda uma agulha mais fininha, ele fica mais bonitinho, porque ele vai ficar mais juntinho ainda. Então, a minha indicação, se for a lã molete, pode ser utilizado os seguintes números para essas agulhas. Número quatro, quatro e meia, cinco. O ponto fica bem firme. Em vídeo posterior, eu vou fazer um cachecol com esse ponto. Apresentarei o passo-passo de como fazer. Como o ponto vai ser um ponto em amostra, eu utilizarei 20 carreiras, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu reforçar. Tricotarei em ponto de meia até o final dessa carreira. Pronto, eu cheguei já no último ponto. Ao virar a carreira, farei toda ela em ponto de tricô. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como eu mencionei, vou fazer a segunda indicação de outro vídeo, regata de tricô, também feita em ponto de meia. Pronto, já finalizei a carreira. Olha, eu estou no último ponto. Agora, vou para o próximo passo. Tricotarei 20 carreiras em ponto de tricô. Sendo que no avesso, eu mantei o ponto em tricô e no direito, eu faço ponto em meia. Assim que eu terminar as 20 carreiras, eu retorno pra falar com vocês. Pronto, eu já completei as 20 carreiras, mas eu vou fazer mais uma carreira aqui em ponto de meia. Porque esse trabalho, eu vou estar fazendo a execução dele, mas no ponto do avesso, que será o ponto em tricô, tá bom? Eu vou dar uma agilizada aqui, que é o ponto em meia, pra eu poder passar pra vocês a próxima sequência do ponto. Enquanto eu vou tricotando, deixa eu dar mais uns recadinhos pra vocês. Além de vocês me encontrarem aqui no canal, também pode me encontrar no TikTok. Aparece como solange silva87. E também no Instagram, cantinho do tricô da sol. Convido vocês pra ele ir lá, ver, porque tem lindos trabalhos já publicados. Gratidão a cada um de vocês. Pronto, já terminei, agora vamos pra execução do trabalho. Deixa eu explicar, olha, o primeiro ponto eu vou fazer em ponto de tricô, já o segundo ponto eu vou soltar. E essa sequência eu vou estar fazendo até o final da carreira, vamos lá. Faço um ponto em tricô, solto o ponto seguinte da agulha, faço mais um ponto em tricô. Derrubo mais um ponto da agulha. Volto a fazer um ponto em tricô. Esse trabalho é feito um sim e um não, tá? Um ponto eu faço em tricô, e o ponto seguinte eu solto ele da agulha. Observem. E assim, fazendo essa sequência, eu vou voltar para os 20 pontos iniciais do trabalho desta amostra. Volto a fazer um ponto de tricô e solto um ponto. Faço mais um ponto em tricô e solto o segundo ponto. Novamente, faço mais um ponto e solto. O segredo desse ponto é esse que eu tô soltando. Assim que eu terminar, vocês vão poder ver e analisar como é feito esse ponto, tá bom? E de acordo com o meu pensamento, vocês verão como é fácil fazer esse ponto. E fica bonito e é um ponto diferente. Solto um ponto. Ponto seguinte, faço em ponto de tricô. Volto a derrubar um ponto, faço outro ponto de tricô. E assim, eu vou fazer até me restar o último ponto aqui da agulha. Pronto, já cheguei no último ponto. Agora, eu vou virar o trabalho e voltar derrubando esse ponto. Olha aqui, olha. É só ajeitar o ponto que vai mudando, olha. Parece uma mágica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Agora, eu peço a atenção de vocês e que vocês observem, enquanto eu vou derrubando aqui este ponto, pra fazer a trama desse ponto. Como eu passei pra vocês, agora eu vou falar do terceiro vídeo, indicado desse trabalho. Como fazer brusa para iniciantes. Olha aqui esse pontinho, ó. Tá vendo? É só eu desmanchar ele. O segredo é só esse. Fica bem fácil fazer esse ponto, viu? Pronto, já terminei. Agora, deixa eu mostrar o ponto pra vocês. Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero agradecer especial a Deus, por essa grande oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho pra vocês. E também quero agradecer a cada um de vocês, meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração. E até mais. 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 Obrigado.